Agora, agora, direto do YouTube e da sua rádio, o podcast mais sem graça do Brasil. Entrevistas, bate-papo e muita descontração para você se divertir. Com você, Égua Podcast no ar. Salve, salve, família. Eu acho que eu vou roubar isso pra mim, mas também. Mas boa noite, galera. Começando mais um Égua Podcast hoje com o DJ Wesley, cara. David Wesley, né? Isso mesmo. O pessoal confunde muito o David com o Davi. Tem esse negócio? Tem muito disso. A maioria das vezes as pessoas chamam de Wesley, chamam de Davi, chamam de David, chamam de Davidson, que eu não sei, eles tiraram o Davidson. Mas não pega a pilha não, né? Não, não, não. Tranquilo. Tipo, eu acho até engraçado. Acho até engraçado. Muitas das vezes eu acho engraçado. Tipo, eu não sou acostumado as pessoas me chamarem de Wesley, mas tem muita gente que insiste em me chamar de Wesley. Eu não sei por quê. Eu acho que é mais fácil, cara. Eu também acredito. Até mesmo pelo fato da pessoa ver meu nome escrito, aí tipo, ela fica com medo de falar errado e chama de Wesley. Que é mais... David é fácil também de... Se pronunciar, né? Se pronunciar. Só que aí essa é a complicação, David, Davi e tal. Então, galera, começando mais um Ego Podcast hoje com o David Wesley. Antes da gente começar o papo firme mesmo, vamos falar do nosso patrocinador que tá apoiando nosso programa. Vamos falar da JA Music. Você que tá ingressando na carreira musical ou então já toca algum instrumento musical e quer ser um instrumento de qualidade profissional, é só passar na JA Music. É localizado ali na 29 de dezembro, do lado da URI. Ou então, segue já os caras no Instagram, manda um direct pra eles no arroba JA Music Cup, mano, que eles respondem na hora. Corda pra violão, palheta e tudo em quanto eles têm lá. Acessórios e instrumentos musicais aí na JA Music. Agradecer também ao nosso amigo Frank, da Majucel, né? Você que precisa de um celular novo, celular top de linha, que hoje, mano, qualquer celular com 5, 6 meses já... É verdade. Inclusive, eu tô sem celular e eu vou passar na Majucel. Melhores preços da cidade, melhores formas de pagamento é na Majucel, tá? Você também pode dar o seu celular antigo, né? Como forma de pagamento de entrada pra ano novo. Então, passa lá na JA... Majucel, né? Nossa amiga Frank... Cara, eu me confundo pra caralho com isso. Majucel, JA. É só passar lá que o nosso amigo Frank tá pronto pra lhe atender ali na 23 de dezembro, do lado da antiga Boate Orange, tá? Wesley, começando aqui o papo, cara. Conta pra gente, assim, pra quem não te conhece, te apresenta, né? Formalmente. E fala um pouco da tua trajetória, do teu início pra gente. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é David Wesley. Ou como a galera já conhece um pouco sobre o meu projeto, que é o Baile do David. Ou DJ David Wesley, como muita gente também conhece. Mas, pra todo projeto, eu acredito que todo projeto, pra início, pra começo, a gente tem uma dificuldade muito grande. Com certeza. A gente tem uma dificuldade muito grande em conseguir um público, ter um público fiel pra gente, ter pessoas que vão ajudar a gente. Enfim, pra todo projeto tem uma dificuldade no início. Porém, a gente... tem gente que diz que é sorte, eu acredito que seja gosto e Deus. Sim. Porque o nosso projeto, em um ano, a gente fez, assim, um negócio fora do normal, cara. Fora do normal mesmo, a gente tocou com a atração nacional, várias atrações nacional, Léo Magalhães, Túlio Milionário, Zé Cantor, toquei na Expocap, toquei na Expocap, entendeu? E, tipo, o projeto, de início, pra mim, foi algo, assim, muito bom, mano. Eu gostei demais do nosso projeto no início. Tanto pela dificuldade, porque eu gosto de enfrentar as dificuldades de frente. Eu gosto de bater de frente com a dificuldade pelo fato de... Assim, é como se fosse um prazer pra mim poder correr atrás daquilo que eu quero. Então, é... melhorar, assim, próprio, né? Sim, sim, sim. Fazer um upgradezinho e tal. Exatamente. Então, eu acho... eu acredito, assim, que, como eu te falei, todo começo tem a dificuldade. E isso não quer dizer que até hoje a gente não tá tendo dificuldade. A gente tem dificuldade, mas... É uma correria constante, né? Sim, porque a todo tempo a gente tenta inovar. A todo tempo a gente tenta inovar o baile. A gente tenta trazer coisa nova pro público. A gente tenta fazer sempre algo melhor pro público. Algo diferente, entendeu? Todas as vezes que a gente faz o nosso baile, que a gente faz as nossas apresentações, a gente faz algo diferente, algo novo pra galera. É... pra não ficar na mesmice também, né? Sim, porque, tipo assim, é... Vamos supor, tu vai num show de um cantor hoje. Sim. E se tu for num show desse mesmo cantor amanhã... É o mesmo repertório. É a mesma música que começa, é a mesma música que termina. Tipo, eles não... pelo menos que embaralhassem as músicas. Sim. Seria uma boa. Já não dava pra perceber tanto que eram as mesmas músicas. Seriam músicas de sucesso, mas não seria na mesma sequência. Sim, sim. Entendeu? No caso, o repertório sempre é o mesmo, sem tirar nem pôr. Exatamente. Já... É... Algumas coisas que a gente faz é dentro do repertório. Um dos diferenciais do baile é o repertório. Todo baile é um repertório diferente? Como é que tu faz? Todo baile a gente começa diferente. Vamos supor que eu tenha duas festas pra tocar hoje à noite. Uma festa eu vou começar de um jeito. Sim. A outra festa é totalmente diferente, mas nada a ver com o que rolou na primeira festa. Do início ao fim. Eu já não vou mais começar nada, já não vou fazer mais nada igual do que foi feito antes. Entendeu? Porque, tipo, se eu fazer muito aquilo repetitivamente, um loop da minha apresentação, aquilo fica chato. Então eu não tenho... É, então eu não tenho o que apresentar de novidade pro meu público. Como é que tu começa os teus esquenta, mano? Porque, na maioria das vezes, tu abre shows, shows nacionales, e tu pega aquela galera fria ainda. Como é que tu pensa no repertório pra poder começar a fazer o esquenta, cara? Porque é assim. Eu primeiro, eu observo e ouço, na verdade, o que tá tocando antes de eu entrar. Vamos supor que tá tocando um forró. O que eu posso animar, além do forró, pra que a galera se agite, pra que a galera entre num... Na vibe, né? Num ápice de felicidade, vamos dizer assim. Eu fico imaginando, eu posso entrar com um deep house, com as músicas eletrônicas bem tocadas, as tops mesmo. Ou eu posso entrar com o funk, que é a minha especialidade. Sim. Porém, eu posso entrar, porque, tipo assim, eu sou DJ produtor. Eu produzo funk também, eu sou DJ produtor. Então, eu tenho várias entradas, várias intros pra show, pros meus shows, diferenciadas que eu monto pra mim. Eu não disponibilizo, mas eu monto pra mim. Eu sei como é. E, tipo, eu posso fazer uma onda, que eu tenho uma das minhas entradas, o diferencial dela é bem engraçado. É uma música de videogame, do Mario. Qual delas? A da abertura do Mario. Qual o Mario? Mario World, Mario Bros? Mario World. Mario World. A entradazinha dele é aquela. Aí, quando ela finaliza, você sabe o finalzinho da abertura, né? Do Mario World. No finalzinho dela, eu peguei o sampler dele e remixei. Aí, fiz a finalização do remix até chegar à batida do funk. Então, o que eu usei na batida de funk, o que eu utilizei foi uma pegada rave. Funk rave. Que é a mesma pegada do, vamos dizer, DJ GBR. Não sei se tu já ouviu. Não, infelizmente não. Não? Pois é, DJ GBR é um dos caras aí que produz também. E ele é DJ e produtor de funk rave. E é um ritmo, assim, que mexe muito com a gente, sabe? Mexe muito porque também ele vem da pegada eletrônica pro funk. Entendi. Massa. E, cara, tu começou com quantos anos de idade, assim, pra te pegar gosto por produzir? Cara, eu comecei, eu tinha 11 anos de idade. É, ganho novo. Mas tu não veio na pegada do funk já desde... Não, 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 não. O funk, ele surgiu em 2019 pra mim. Pra eu entrar, literalmente, com o projeto. Foi 2019. Eu tocava, eu era DJ de aparelhagem. Era DJ de aparelhagem. E, assim, eu comecei em 2000 e comecei com 11 anos. E eu comprei, tipo assim, eu fui juntando dinheiro. Juntando dinheiro, juntando dinheiro. Consegui 350 reais. Aí mandei o dinheiro pro meu tio, que ele é técnico de informática. Ele comprou o computador pra mim. Cabecinha dinossauro e tal. Computador CPU do tamanho de uma geladeira. Aí foi, eu peguei, tive que pagar um amigo meu pra ele instalar o programa de DJ. Não, o programa de DJ. Você usa virtual? Era ou não, o PCJ Head. Mano, muito complicado, mano, pra aprender. Demorei um pouquinho pra aprender, mas, tipo, eu sempre fui um cara muito observador pra aprender as coisas. Eu observo, eu vejo aquilo, aquilo já fica na minha cabeça. Eu aprendo muito fácil as coisas. Então, eu aprendi, eu ia pra ver ele mexer no dele. Eu aprendi e comecei a fazer no meu. Aí, desenrolei. Fui desenrolando, aí tinha um som em casa, que era do meu pai. Aí, às vezes, eu tirava o som lá da estante, levava lá pro quarto da minha mãe. Que eu, em caso, tipo, tinha o quarto da minha mãe e eu dormia na sala, na minha cama. Aí, o que dividia pra ser meu quarto era um sofá. Era um sofá que dividia pra eu ter meu espacinho ali e tal. Mas era só minha cama e o sofá. Eu não tinha guarda-roupa também. Meu guarda-roupa era junto com o da mamãe. Sim. Aí, tipo, meu computador ficava no quarto da mamãe. Então, tipo, eu tinha que tirar o som da sala pra levar pro quarto da mamãe. Depois, tirar do quarto da mamãe e devolver pra sala depois que eu parar de mexer. E foi assim, mano. Fluiu. Graças a Deus, fluiu. Porque, tipo, na minha família, não tem ninguém que é do rumo da música. Literalmente, não tinha, na verdade. Porque, às vezes, a pessoa que toca algum instrumento, canta, sempre tem uma raiz musical, né? Sempre tem ou o pai ou a mãe já cantaram, tocaram. Exatamente. Exatamente. Às vezes, o cara que começa a tocar violão é o pai que ensinou e tal. Tu não teve isso, não. Não, não, não. Eu não tive base pra música. Pra te falar a verdade, eu nunca tive uma aula de informática. Eu nunca tive uma aula de música. Eu nunca tive uma aula, acho que, de nada, mano. Aprender na tora, praticamente. Foi no impulso mesmo. Tipo, vou aprender e vou. Que nem eu te falei, eu sempre fui muito curioso e eu sempre aprendi as coisas muito rápido. Então, eu observava e... Bom, já foi. Já ficou na minha mente e aí eu ia só praticando pra não perder o ritmo. Que é dom, né, mano? O cara quando sabe alguma coisa, velho. Eu digo assim... Teu dom é bom, é bom, mas tu precisa do teu desempenho também. Porque se tu não... Às vezes, o trabalho... É que a gente já cansou de ouvir isso aí, eu acho que tu já viu também. O trabalho duro supera o dom que a pessoa tem. O dom. O cara que trabalha duro, mano. Ele vai se esforçar o máximo pra poder chegar a alguém. Sem dúvidas, sem dúvidas. Aí, inclusive, agora, há pouco tempo, meu irmão, ele começou também na música. Ele canta a trap. E ele começou na música também. Tá se destacando. Graças a Deus, é um cara também que é muito esforçado no trampo dele. Ele gosta muito de fazer isso. Ele gosta muito do que ele faz. E a gente sempre troca uma ideia. Já produziu algumas músicas dele também. Já produzi música minha que eu fiz em homenagem pra ele. Eu produzi uma música. Ficou da hora. Fiz pra ele no aniversário dele agora, recentemente. E é que nem tu diz, pô. O cara, pra continuar, pra ter sucesso, ele tem que gostar daquilo. Com certeza. Se ele fizer, obrigado. Ele não vai pra frente, não. Eu vou te dizer. Nenhum. Vamos dizer assim que hoje tu quer ser DJ. Não tá difícil pra te ser DJ hoje em dia. Não. Tá muito fácil, pô. Muito, muito fácil. As coisas estão muito mais acessíveis. As coisas chegam muito mais fácil pra ti. Porém, tu só não é se tu não quiser. Isso é verdade. E tem outro porém. Tu só vai se desenvolver se tu tiver a capacidade de desenvolver o que tu vai fazer. Porque não adianta tu ter muito dinheiro. É. Aquilo não vai te trazer talento, esforço. Tu pode ter o dinheiro que for do mundo, mano. Tu pode ter os melhores equipamentos. Tu pode ter a melhor equipe. Tu pode ter o melhor de tudo. Mas se tu não souber fazer a tua apresentação, não souber produzir direito, não vai adiantar de nada. É. Tá foda. Tu pegou aquele tempo do Summer? Sim. Porra, mano. Desde o primeiro, porra. Ah, Cassino. Deixa eu ver o que mais. Desde o primeiro, porra. Porra, uma música que me fica muito na cabeça. Aquela música que tocava no Cabo de Irão do Hulk. Qual? Qual dela é isso? Love Generation, parece. Não consigo recordar. Mas sim. Tu já chegou a pegar e tocar com CD ou não? Já foi com PC e tudo. Na minha época, eu comecei, pra te falar a verdade, foi no som do meu avô. Meu avô tinha um som. Uma vitrola, caralho. Uma vitrola, né? Uma vitrola. Era um disco. E, tipo, era som de disco. E ele tinha uns discos, uns vinhes, do Michael Jackson. Tinha vinhedo, deixa eu ver, dos Beatles. Mano, tinha muito vinhedo. Tinha vinhedo do... Isso aqui, porra. Sim, porra. Top, top. DJ Walboro, ele que tocava essas músicas no Cabo de Irão do Hulk, porra. Mano, isso aqui tem das Raves. Tu é doido, mano. Eu lembro uma vez que eu fui pra uma Rave de um amigo meu. Eu tinha o... CD original. Essa é a minha letra Raves, não. Eu não levei, assim, não. Pô, e eu me acho que tá caralho. Quando eu convido, eu tô com essa... Ah, não vou ser, mano. Você conta. Eu me fico na festa. Inclusive, eu quero deixar minhas saudações ao Mestre, que tá lá no céu. Que Deus possa... É... Ele conservar num lugar maravilhoso. DJ Sandro Mazini. Que era... Que era e sempre vai ser um dos nomes referentes da música eletrônica no estado do Pará. Eu não sei se tu chegou a conhecer. De Castanhal, ele e DJ Sandro Mazini. Quero deixar também meu salve pro meu parceiro Neto Mazini, Que é o filho do Sandro Mazini. E é um cara, assim, que... Eu vejo como inspiração pra mim também, porque... Ele era um cara, mano, que... Era um cara muito virado, mano. Corria muito atrás das coisas dele. Tinha, mano. Ele tocava muito, mano. Um cara muito bom. Muito bom mesmo. Sério? Deve ser o maior contato. Depois a gente vai trocar esse cabo. Sim, continua. Era um cara muito bom, mano. Tocava muito, muito, muito mesmo. Um cara referência no estado, mano. Qual era o estilo dele? Era funk também? Eletrônica. 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 Tipo de house, esse tipo de coisa. Era. Naquele tempo era house, né? Naquele tempo era... Era aqueles mid... É, uns mid house e tal. Sabe aquele tempo do... Daquelas músicas do Popeye e tal? Boa. Mano, pra te ver como é. Eu acho que cada um... Tu já pegou essa fase, com certeza. De um tempo tu gostar... Por exemplo, tu começar com dance. Aí tu pula pro rock. Vou te falar. Aquele tempo... Aquele tempo emo que o pessoal fala. Vou te falar. Eu já fui DJ de música eletrônica também. Já fui DJ da cena de hip house. Inclusive, eu toquei com grandes nomes. Gustavo C. Toquei com Zulfo. Eu toquei com Zulfo em uma resenha que teve e tal. Toquei com... Toquei com muita gente. Deixa eu lembrar o nome do outro cara. Não tô recordando agora. Mas é um DJ também. Da capital. E que já tocou com grandes nomes também. Então, tipo... Naquilo que eu sempre... Tipo, que eu sempre fui de encontro. Eu sempre toquei com gente assim que tem um alto nível. Mas não... Não querendo me vangloriar. Mas eu acredito que seja muitas das vezes. Pelo fato de a gente gostar muito daquilo. E saber fazer aquilo de verdade. A gente amar fazer aquilo. Entendeu? Eu nunca toquei pelo dinheiro, mano. Tá por gosto mesmo. Eu sempre toquei porque eu amo muito isso. Cachê é uma consequência do teu trabalho. Sem dúvidas. Né? Se tu fizer um bom trabalho. Se tu estiver arrebentando. Claro que teu cachê vai aumentar. O dinheiro vem. É verdade. Mas, porra... É esforço e... E dom, né? Ao mesmo tempo. Entendeu? Isso é. Tem uma moça... Sabrina Souza. Ela fez uma pergunta aqui. Quando foi que você percebeu... Que seu sonho era ser DJ, cara? Quando eu percebi... Cara... Enquanto viu. Dá pra ganhar dinheiro com isso? É isso que eu quero? Porque, que nem eu te falei. Eu nunca fui pela percepção do dinheiro. Nunca fui de dizer assim... Não, eu tô tocando... Eu vou tocar amanhã porque eu vou ganhar o dinheiro. Não. Eu sempre me preparei pra tocar. Sempre me preparei. Então... Eu sempre tento deixar... Vamos dizer... No dia do evento... Eu tento me esquivar de tudo que é energia negativa. De tudo que é energia negativa. De tudo. De confusão. De atrito com qualquer pessoa. De brigar com alguém. Não. Eu tento levar tudo... No maior calmo possível. Porque o evento vai ter que estar... Eu tenho que estar bem pra... Um ato astral. Pra poder fazer um bom tempo. Sim, eu tenho que estar bem pra me passar... Poder passar uma energia boa também pro público. E assim... Eu percebi... Que eu... Que eu gostava daquilo de verdade que eu amava tocar. Eu amava ser DJ. Nos meus 14 anos. De idade. Que foi quando eu consegui comprar um notebook e um microfone. Pra poder fazer. Pra poder começar a fazer a onda. Aí, papai... Quando eu comprei mesmo assim que eu... Que eu consegui fazer. Que eu comecei a fazer. Que eu vi que a galera gostava. Porque tipo assim... Eu comecei. Mas eu comecei tocando na escola. Tinha umas festinhas na escola e tal. Não sei o que. Não sei se aqui tem. Semana da Cultura. Às vezes tem. Tinha na escola. Eu tocava. Toda noite eu tocava pra galera. Tocava pra galera. E antes de eu começar a tocar na Semana da Cultura. Eu morei em Castanhar um tempo. Eu tocava... Eu trabalhava... Eu trabalhava não. Assim... Eu... Eu tinha como trabalho pra mim. Eu dizia pra todo mundo que eu trabalhava na rádio. Da escola. Eu era o cara que comandava a rádio da escola. Eu e um amigo meu. O Juan. O Juan Castro. Lá de Castanhar. Então eu dizia pra todo mundo. Eu sou DJ lá da escola, rapaz. Eu trabalho na rádio da escola. Não sei o que. Me respeita. Aquele... Aquele... Entendeu? Aquela... Aquela moral. Aquela moral. Então tipo... Sempre foi... Eu acredito que... É que nem a gente sempre fala. Todo mundo tem um dom. A gente só precisa descobrir o nosso dom. E eu descobri muito cedo o meu dom. Então desde que eu descobri eu nunca parei. Não é daqueles... Tem gente que, por exemplo, que tem... É... Assina pra um tipo de... Um tipo de serviço. Um dom. Mas quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes não consegue. Mano, o cara... Por exemplo, no teu caso. Tu gosta de ser DJ, produtor. Mano, foca nisso e vai. E segue. Faz o que tu gosta. Isso. Né? No teu caso assim, eu acho que tu não tinha outra coisa em mente. Ou não pensava em fazer outra coisa não, né? Eu nunca tive tipo... Olhares pra outras coisas. Mas eu sempre pratiquei muitas coisas ao mesmo tempo. Sempre procurando se aperfeiçoar. Sim. Eu pratico um pouco de design. Eu pratico um pouco de videomaker. Eu pratico... O que mais? Produção audiovisual. Que é produção de abertura, vinheta. Essas coisas assim. Um pouco de tudo, como eu tô te falando. Um pouco de tudo a gente... O que precisa também, né? A gente... É. E a gente precisa também, assim... A gente não deve se manter em uma linhagem só. Entendeu? Porque se eu não tô tocando hoje, eu tô produzindo algo pra mim. Mas se eu não tô tocando e nem produzindo algo pra mim, eu posso ganhar um dinheirinho extra. Entendeu? Então é uma renda, uma segunda renda no caso. Eu coloco como segunda renda. Eu deixo o baile como primeira renda. Porque é... É minha profissão. Hoje em dia é minha profissão. Ser DJ produtor. Entendi. Cara, e... De qual fonte tu bebeu, mano? Pra te chegar ao funk? O que foi que chegou... O que é que te fez escolher o funk como... Como nicho principal, né? Porque tem DJ de brega, forró, funk... Eu vou te dizer qual foi a situação. O que eu vi... O que eu vi foi questões regionais. Sim. O nosso estado, ele é uma pegada... A pegada paraense, ele é uma pegada do brega, o tecno funk... Melody. O melodyzão bacana, entendeu? As marcantes e tal, que a galera gosta e tal, de sofrer bebendo que nem tu tá agora. Sofrendo, não? Não. Graças a Deus, não. E assim, o que eu vi... Já tem DJ da eletrônica. Sim. Tem DJ do... Do... Do melody, das aparelhagens. Tá faltando algo. O funk. Não tinha DJ de funk. No Pará, tudo isso. Tinha MC... De funk. Tinha MC de rap. MC de trap. E não tinha o DJ de funk. Eu falei, tá errado. Tá errado. Até então, que eu conheci algumas produções do Lohan. Conheci algumas produções também de um amigo meu, o Veras. Porém, não eram pessoas que faziam funk e iam tocar, ser DJ de funk. Eles eram produtores de funk, no caso. O Veras Evan e o Lohan. Tipo, o Lohan, ele não é o DJ de funk. Ele é um DJ de... Da cena paraense, o Tecno Melody. Da aparelhagem. Da aparelhagem. Da cena aparelhagem, no caso. Então, no meu caso, eu foquei no funk. Direcionalmente ao funk. Eu decidi que seria o funk para mim. Entendeu? Porque eu nunca vi... Eu não vi nenhum DJ de funk. Não tinha DJ de funk. Nessas questões. Não tinha DJ nenhum de funk. Nenhum, nenhum, nenhum. Procurei muito. Não tinha nenhum, 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 nenhum. Aí, montei o baile, fiz toda onda. Aí, começou a aparecer as pessoas que começaram a se encaixar no mesmo nicho que o meu. Que isso é inevitável, de qualquer maneira. Porque, assim como tem muito DJ de aparelhagem, também tem muito DJ da eletrônica. E, assim, vai ser com o funk. Só faltava alguém tomar iniciativa e migrar. Iniciativa para começar. Realmente. Para migrar. Cara, assim, para ti, o que é a diferença de um produtor, né? De um produtor musical? Eu não digo DJ, mas para aquele pessoal que só vai tocar a música dos outros, digamos assim. DJ para ti é aquela pessoa que vai só animar a festa, fazer remix ou não? Cara, o DJ, ele é uma... Ele é um complô de muita coisa. O DJ, ele precisa mixar. Visualizar o público. Porque tu precisa saber a vibe que o público tá. Tu não vai entrar de qualquer forma. Tu não vai tocar qualquer coisa. Não vai tocar qualquer música também, né? Entendeu? E tem que tu não pode tocar só o que tu quer também, não. Eu ia te falar agora. Tu não vai tocar para ti, é para o teu público. Tu tem que entender o que ele quer e... Não é porque eu gosto de uma música que eu vou tocar aquela música. Eu gosto de uma música? Perfeito. Mas eu não vou tocar aquela música. Por que eu gosto? É porque o público gosta e porque é a música do momento. Sim. Então é algo que vai animar muito o público. Entendeu? E o DJ, ele precisa interagir com o público também. Não basta tu só tocar e mixar. Ficar calado lá. Tu precisa interagir com o público. Tu precisa ter uma interação boa. Uma energia boa. Tentar passar o máximo da tua energia ao público. Porque se tu tá animado no palco, tu passa uma energia boa para o público, mano... Explode o público, mano. A galerinha doida. É que nem um... Por exemplo, a gente tocou na questão das marcantes. Mano, tem uma playlist no YouTube que é uma atrás da outra e tu não... Sabe? Aquelas que tu canta todas, né? Tu canta todas. O cara tem que entender que existem músicas hoje em dia, por exemplo, que tá no topo da lista que o cara não pode deixar de tocar só porque ele não quer ou não curte, né? É aquelas questões que nem eu te falei. Porque o baile, ele é muito variado também. Eu não vou te dizer que eu toco só funk porque eu não toco só funk no baile. Eu toco um pouco de tudo. Porém, meu foco é o funk. Então, eu toco muito funk. Toco muito funk. Também que... Mano, caiu no gosto popular da pessoa. Pra te ver, o funk, ele não é nacional. Ele tá mundial agora, mano. Não é à toa que a MC Drica tava lá no telão na Times Square. Sobre o... O mapa foi um... Era um post no telão do Spotify. Sim. E tava lá, grandão, MC Drica, mano. Funk, pô. Aconteceu também uma cena de... Já é antigo isso. Que os dançarinos do Justin Bieber tá dançando funk também. Fizeram uma apresentação do funk. Isso tá cada vez... O funk, ele tá cada vez mais popular no mundo inteiro. Não é à toa que agora o funk, ele foi consagrado... Aliás, ele foi... Como é que eu posso te dizer? Não sei se eleitou ou aprovado pra concorrer ao Grammy. Poucas pessoas sabem disso. Já tava sabendo? Eu acho que eu já ouvi falar. Não vou te mentir. Eu acho que eu ouvi falar em alguma coisa. Pois é. Sobre isso. Mas porra, não deixa de ser música. É um ritmo envolvente. E é um ritmo que, assim... Todo mundo gosta. Apesar de ter as músicas que são light. E as músicas que são proibidão. Entendeu? Porém, vai do gosto da pessoa. Eu gosto de música light. Vou procurar música light aqui, pá. Eu gosto de música proibidão. Colocar aqui um proibidão. Mas não deixa de ser música e não deixa de agradar as pessoas. Entendeu? Tu acha que hoje em dia ainda existe esse preconceito no funk? Grande, mano. Apesar de tu ver que é um cenário que tá crescendo. Pô, tem muita música que são boas. Tem uma letra bacana. Mas mesmo assim ainda existe preconceito pelo fato de ser uma música que vem ou das periferias, né? Ou, por exemplo, que nem tu disse, proibidão. Que só vem falar putaria, esse tipo de coisa, né? É, assim, o funk, ele é uma das vertentes. Porque é o funk, o trap e o rap. E o hip hop. Que são todos juntos, a mesma... São o mesmo, assim, vem do mesmo lugar. Que é da periferia. Entendeu? Que é como a gente sempre chama, da quebrada. Então, assim, querendo ou não, tem um certo preconceito. Porque tem muita gente que não aceita que a gente pode vencer também na vida. Com a música. A gente não precisa se matar, a gente não precisa roubar, a gente não precisa mexer em nada de ninguém. Desde que a gente faça o nosso trabalho e ganhe dinheiro com a música. Tem muita gente que não aceita isso. Esse lado. Pessoal, é que nem... Tem um pequeno vídeo que o cara diz assim. Apoiar o trabalho de alguém quando ele tá lá no topo. Não é apoiar. Não é apoiar. É surfar na onda. Então, eu vejo muita gente... Já aconteceu contigo de... Pessoas que não falavam contigo. Ou então... Que falavam mal de ti. Agora que tu tem um certo... Né? Patamar. Aí a pessoa vem e cola. Ah, meu amigo, te marca. Ah, mano. Sempre aconteceu isso. Acontece até hoje. E como é que tu te dá? Inclusive, recentemente, aconteceu algumas coisas aí que... Eu acho chato. Vamos supor que eu seja teu amigo. Eu ando contigo. Eu falo contigo. A gente sai junto. Bebe coca. Come pizza. Pai. Pum. Eu saio de perto... Tu sai de perto de mim. E eu começo a falar mal de ti. E dizer que isso e aquilo. Que tu não é humilde. Porque... As pessoas, mano... Hoje em dia, as pessoas querem muito... Como eu posso te dizer... Pra não ser uma linguagem... Uma linguagem muito... Muito agressiva. As pessoas querem muito que a gente... É... Seja... Vamos dizer assim... Sirva de besta pra elas, sabe? Tem muita gente que quer... Que tu faça as coisas de graça... Ah, mano... Vai ser meu aniversário. Toca de graça lá pra mim. Tu é meu amigo. Entendeu? Ah, vai ter aniversário de fulano. Vai ter aniversário de fulano de tal. Bora lá. Toca lá de graça pra nós. Bora lá curtir. Tomar uma. Eu gosto do que eu faço? Gosto. Eu amo o que eu faço. Mas eu não trabalho de graça... Porque eu não ganhei o material de graça, mano. Então eu preciso... Daquilo. Eu vou tocar pra ti... E tu vai me pagar. Suave. Vou fazer minha parte... E você faz a sua. Amigos, amigos, negócio é a parte, né? É o que sempre falam. Tipo... Quer dizer que eu posso tocar de graça pra ti... Mas no dia que eu precisar de ti... Vamos supor que tu... Deixa eu ver... Vamos supor que tu... Ajeita a bicicleta. Ou então tu ajeita a carro. Meu carro deu um bug. Eu vou levar meu carro pra ti. Mano, dá um grau aí no meu carro, mano. Eu não sei o que foi que aconteceu. Parou meu carro. Não, mano. Mas é tanto. Aí eu vou falar pra ti... Pô, mano. Naquele dia eu toquei de graça pra ti. E... Tu não vai fazer essa pré pra mim. Não, mano. Mas, amigas... Já aconteceu isso comigo. Pimenta no cu dos outros. Daquele jeito, né? Daquele jeito. Então, tipo... Tem muita gente que não tem a mesma... A mesma... Como é que eu posso te dizer? A mesma... Bom senso. É, vamos dizer que seja o bom senso. Ninguém tem a mesma consideração. É. Que tu tem. Ninguém nunca vai ter a mesma consideração que tu tem. Tem gente que é grato? Tem. Isso não é todo mundo. Isso não é todo mundo que eu tô falando. Não, eu tô falando de todo mundo. Pelo amor de Deus. Mas, tem muita gente que tá pra te apoiar. E tem muita gente que tá pra pegar carona. Realmente. Principalmente hoje, né? Que hoje, basicamente, a pessoa é conhecida pelo número. Né? Com certeza. Instagram e outras coisas. Porra, se o cara... Eu não sei quem, mano. Eu não sei quem é o cara. Mas, ele tava abraçado. Eu acho que quem já viu esse vídeo vai saber do que eu tô falando. Um cara, ele tava abraçado com um rapaz. Tipo... Como é que eu posso te dizer? Se apresentando. E aí, oito, né? E o cara falou assim... Um dos amigos do cara que tava abraçado falou. Olha, ele só tem tantos seguidores. Ele só falou. Ah, mano. Tá. Tchau. Já. Entendeu? Então, hoje eu vejo que é muito isso. O pessoal quer muita visibilidade. A vida das pessoas, hoje em dia, já não tão mais focadas em viver de verdade. De viver intensamente os momentos de verdade. Estão focados em redes sociais. Em status. Em dizer que tem aquilo. Em dizer que tem isso. Se as pessoas pararem pra pensar que o tempo que elas perdem... O tempo que elas perdem... Em tentar mostrar as coisas pra pessoas que não querem ver, elas acordam pra realidade. É. Porque é um tique. Isso é verdade. Saca? As pessoas, hoje em dia, elas estão tão apegadas à rede social... Tipo, eu gosto de rede social. Não vou te mentir. Eu sou mais um refém da rede social. Todos nós somos refém da rede social. Porém, eu não vou te dizer que eu sou o cara porque eu tenho tantos seguidores e isso é... Não. Eu sou o mesmo David que tá aqui. Eu sou o mesmo David na rede social. Eu sou o mesmo David no show. Onde tu me encontrar, eu vou falar contigo. Porque assim, as pessoas hoje em dia, elas têm... Elas têm a mania de julgar a gente sem falar com a gente. Tem um pré-conceito, né? Um pré-conceito. É foda, mano. Isso aí. Porque eu não te conheço. E eu vou falar algo de ti. Não vou, mano. Eu não sei quem é tu. Eu não sei quem tu é. Eu não posso dizer que tu é assim, assim, assado. Porque fulano de tal me falou que tu é assim. Aí tu vai pela cabeça do outro, acaba... Agora o bom é quando a gente mostra pra essa pessoa que acha que a gente é desse jeito. E a outra pessoa quebra a cara. Já me aconteceu muito dessas coisas, mano. Muito, 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 muito. Já chegaram a quebrar a cara contigo? Já. Tipo, assim, é tudo que... Que nem eu tô te falando. É tudo questão de visão também. É tudo questão de a gente abrir o olho, aprender. Porque a gente, querendo ou não, a gente aprende com o tempo. Por bem ou por mal. Por mais que seja dolorido, a gente aprende. Entendeu? E... Já aconteceu de pessoas falarem pra outras pessoas próximas minhas... Que não imaginava o que eu ia falar pra mim, claro. Mano falando de estar muito desumilde. Por que isso? E por que aquilo? E falando mal de mim. E por que eu cobro muito caro pra tocar. E não sei o quê. Só que lá atrás, eram pessoas que nem falavam comigo. Eram pessoas que não me davam moral quando eu precisava. Pessoas que nunca me perguntaram se eu tava bem. Nunca me deram um bom dia. Pessoas que não se preocupam com a gente. Amigo de verdade se preocupa com a gente. Independentemente se tu tá no topo ou se tu tá lá no... No chão, em cima ou embaixo, independente de onde tu esteja, amigo é aquele que vai se preocupar contigo. Saber se tu tá bem, saber se tu não tá bem, saber se tu precisa de ajuda, saber o que que tá acontecendo, por que que tu sumiu. Eu, eu tô, acho que vai fazer uns dois meses que eu tô sem telefone. Foram poucas das pessoas que me perguntaram, mano, o que que tá acontecendo que tu sumiu, que tu tá sem telefone, isso e aquilo. Poucas das pessoas. E uma única pessoa, uma única pessoa, ergueu a mão e falou assim, mano, eu vou te ajudar. Uma única pessoa. Eu posso falar o nome? Pode, mano. Foi um cara assim que, pra mim, eu tenho ele como irmão desde o começo do baile, mano. Porque quando eu comecei o projeto do baile, ele tava comigo. Ele falou, mano, tá precisando de alguma coisa? Eu ainda nem conhecia o cara, mano. Eu nem conhecia ele, eu não sabia quem era ele. Ele era, pra mim, assim, ele era um desconhecido ainda. E ele chegou e falou assim, e aí, mano, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Mano, tá precisando de alguma coisa? Eu subi aí que tu tá com um projeto que vai iniciar e tal, assim, acessado. Eu falei, é, mano. Ele falou, o que que tu precisa? Eu falei, mano, por enquanto, nada mais, mais pra frente a gente organiza. Ele falou, não, mano, qualquer coisa, olha, meu número é esse. E organizou tudinho bacana e mandou, ele mandou mensagem pra mim. Ele pegou meu número e falou, não, deixa eu anotar teu número e eu te mando mensagem. No caso, ele te procurou, né? Ele me procurou. E, pra mim, hoje, é um cara que eu tenho como irmão, também. É o Júnior Coroinha, do Futebol da Sorte, que é uma banca de site de apostas. De lá. Que é meu patrocinador, há muito tempo. E é um cara que, assim, esticou a mão e falou, mano, bora que eu vou te ajudar. Tu tá precisando de tal coisa? Vou te ajudar. Ele perguntou pra mim, mano, tu tá precisando de quê? Eu falei, mano, eu tô sem celular. Ele falou, deixa comigo, eu vou resolver. Suave. Ninguém perguntou se eu tava sem celular. O que aconteceu? Por que tava sumido? Ninguém perguntou nada, sabe? E uma das coisas que eu fiz e que ninguém sabe foi eu vendi meu celular pra investir no meu set. Que é o que tá no YouTube, agora. Falando em set, mano. Fala aí das novidades do baile. Tu contou pra mim no in-off. Você tá com os projetos aí. Investiu em outras coisas, né? Sim, sim, sim. Conta aí pra gente. Na verdade, assim, o baile, ele sempre, a cada apresentação, eu sempre tento trazer algo novo, algo diferente. Algo que vai deixar, assim, as pessoas, eu tento dizer assim, maravilhadas. Deixar aquele, meu Deus, mas como assim? Como ele conseguiu fazer isso? Ou então, pô, nunca tinha visto isso, bacana e tal, entendeu? Eu tô trazendo agora uma estrutura, uma estrutura boa, em questões de CO2. Show pirotécnico, praticamente, né? É, é um show pirotécnico. Não confunda, Jean, tá? Meu Deus do céu, até tomou um aqui agora. Tá, então, antes de tu falar, deixa eu agradecer novamente os nossos patrocinadores aqui, né? Que apoiam a gente desde o começo, que nem chegaram pra ti e te apoiaram. Eu queria agradecer ao Frank da Majucel, ele que tem a, cara, uma das melhores lojas de celulares de Capitão Poço. Você que tá precisando comprar o seu primeiro smartphone, ou então trocar, atualizar o seu smartphone, mano. Pode passar na Majucel, ali na 23 de dezembro, do lado da antiga... É antiga, Jean, ainda ou ainda funciona? A Boate Orange? Então, ali do lado da Boate Orange, tá? Você pode chegar lá com 3, 4 cartões de crédito, mano. Que ele só quer saber de te dar o celular, assim, vender pra ti. Coisa boa. Independentemente da forma de pagamento, meu filho. Pode ir lá. Você pode dar seu celular antigo, né? Como entrada no novo. E ele tá com uma promoção top também. Com algumas JBLs, Paribox, Bombox, Paribox 1000. Mano, pode chegar lá, conversar com ele, que ele faz um preço bacana. Mano, principalmente se tu chegar e dizer assim, olha, o Subdício não era podcast, mano. O desconto é selado. Isso aí. É selado. E você tá... Inclusive, eu recomendo as questões de JBL, que é uma das marcas mais disputadas e com a máxima qualidade do mercado em questões de caixas portátil, mano. Cara, diz assim, é caro. Muito top, mano. Muito top. É caro. É caro pra quem... Eu vou te dizer. Só que a qualidade, porra. Puta que pariu, mano. É preço em custo-benefício. Em custo-benefício. Entendeu? Eu vou comprar algo caro? Vou. Mas eu sei que aquilo pra mim vai render algo bom. Aquilo vai me trazer algo bom. Entendeu? Vamos supor... Tu não vai estar jogando teu dinheiro no mato. Eu vou gostar do que eu comprei. Porque é algo de alta qualidade, mano. Entendeu? Porra, o grave delas, mano. É algo... É algo... Surreal. Surreal, né, mano? Surreal. Tu pega essas caixinhas que tu aumenta no último e começa aquela ruptidão. Chega a dar um... Aquelas lendo, né? Lendo, aquela azulzinha assim. Ah, aquelas quadradinhas em falsas. Eita, meu Deus do céu. Então, galera, passam na MajoCell. MajoCell. As melhores promoções, tá? De JBL, é lá. Agradecer também a J Music, né? Que é nosso parceiro, amigo João. Papai João. Agora ele tá aí com o Estevam aí pra chegar. Então, João, muito obrigado. Você que tá precisando aí de um instrumento novo ou acessórios e peças pro seu instrumento musical, meu filho. É J Music, tá? Sem contar encabeamento, microfone, teclado, bateria, mano. Tudo ele tem lá. Creio que tem. Vou atrás, hein? Porque ele tá também com uma... Perfeição de áudio, pré-estúdio. Vou atrás. Ele tá também com uma linha bacana, mano. Pra quem quer montar seu som automotivo, entendeu? Ele tá com umas caixas lá, umas... Como é que se diz? Alto-falante. Alto-falante. Eu ia falar tudo. Alto-falante lá, top, mano. Sim, sim. Tem uma qualidade também surreal. Então, só passar lá na Avenida 29 de Dezembro, do lado da antiga Uri. E segue os dois no Instagram, tá? J Music Cup e MajuCell5, mano. Pode mandar mensagem que eles respondem assim que possível. Quiserem seguir o pai lá também, DavidWerleyDJ, meu arroba no Instagram. Pode dar suas redes sociais, número de telefone pra contato. Dá vontade. Na verdade, como eu tô sem celular, aí eu tô só com o Instagramzinho aqui só administrando. Mas eu vou deixar o contato também do meu produtor, pode ser? Fica à vontade, meu filho. Espaço é seu. No Instagram, só seguir lá, DavidWerleyDJ. E o contato do meu produtor é 8801-9249. Falar com o Anderson aí, que é meu produtor. Tem que respeitar que ele sabe o número de telefone decorado. Hoje em dia... Rapaz, só sei o meu porque eu tenho que colocar crédito. E eu decorei. Eu não sei nem dos outros. E o da mamãe, que eu acho que é antigo só, pô. Sim, mas continuando aquela história lá do teu baile e tal. Tu tá dando um upgrade, né? Sim. A gente tá trazendo coisas novas pro baile porque tem toda aquela questão de sempre inovar. Quem inova sempre sai na frente. Essa é a realidade de tudo. Quem vive de passado é museu, né? Com certeza. Tu não vai no cinema pra assistir o mesmo filme duas vezes. Tu não vai lá. Tu vai a primeira, beleza, assistiu. Mas tu não vai a segunda pra assistir de novo o mesmo filme. Entendeu? Então é a mesma coisa de um show. Tu não vai num show pra assistir uma coisa e depois vai no mesmo show pra assistir a mesma coisa de novo. Entendeu? Muito difícil. Então a gente sempre traz novidades. Sempre, sempre, sempre traz as novidades. E agora o baile, ele vai contar com uma dançarina mulher. Vai continuar os dois dançarinos e mais uma dançarina no caso. A gente tá até verificando aí uma dançarina boa, bacana e tal, pra gente colocar no baile. Boa em que sentido? Hã? Boa em que sentido? Cara, vou deixar a critério de vocês aí. Imaginem os sentidos. Pra mim, tanto faz. Pra mim, dançando bem e fazendo gosto do público, tá ótimo. Porque o pessoal... Eu vejo muito em funk o pessoal denigre muito o nome da mulher. A imagem da mulher. Só porque ela tá balançando a raba. Mano, é um trabalho. Não, eu vou te explicar qual é a questão. Existem modelos pra videoclipe. Sim. Que são pagas. Elas são pagas pra fazer aquilo. Elas são pagas pra isso. Então é o trabalho delas. Muitas delas são coreógrafas, mano. São pessoas que trabalham com dança. Aquilo, que fez faculdade de dança. Que trabalha com dança, mano. Então, eu acredito que as pessoas, muitas das vezes, se precipitam em... Em falar de uma pessoa, de apontar o dedo e dizer Ah, não sei o quê, porque tá fazendo isso. Isso é muito feio. Agora vamos combinar uma coisa. Que é bonito, é. Top. É da hora, né, mano? Mas... É... Trabalho é uma coisa. Trabalho, trabalho. Vida pessoal. É totalmente diferente. Saca? Vamos supor que... Tu tenha uma namorada que ela seja dançarina. Beleza? Até então, tranquilo. Ela vai fazer o trabalho dela. Papo, beleza. Show. Mas... Tu tem uma namorada que ela não é dançarina e faz isso. Longe de ti é totalmente diferente. Porque pega mal pra ti. De qualquer maneira. Porque ela não tá contigo no mesmo local. São coisas assim que... Isso é questão minha, no caso. Questão pessoal minha. Entendeu? São coisas que aconteceram comigo e eu tô expressando. Não é só contigo não, pai. Então, eu acho chato. Eu acho chato. Não tô dizendo que... Pra vocês não fazerem. Pra vocês pararem com isso. Não. Mano, a vida é de vocês. Mano, fazem o que vocês quiserem. Vivem intensamente a cada segundo. Vão pra festa. Brinquem. Curtem. Se divirtam. Se divertir é necessário, mano. Pra que a gente viva bem todos os dias. Porque hoje a gente tá vivendo um século de depressão. É um século que é complicado demais, mano. Depressão, ansiedade. Tem gente que... Mano, são coisas assim que... Culpa disso. Tecnologia. Culpa disso, mano. Porque é que nem disse. Eu não sei. Eu não vou dizer assim. Ah, eu não assisto. Mas eu não sei quem... Como é que alguém consegue passar o dia todo, mano. No Reels. Reels, Instagram. Pode ser nada. Tem gente que perde horas, mano. É só atualizando a página pra ver se tem alguma coisa. Tem gente que perde horas, mano. Assistindo. Eu assisto de vez em quando. Quando eu não tenho nada pra fazer. Realmente. Quando eu assisto, eu assisto YouTube. Eu fico procurando coisas no YouTube. YouTube também. Porra, eu... Ó. Eu consumo podcast... Praticamente 24 horas do meu tempo livre. Entendeu? Quando eu não tô fazendo nada, eu tô assistindo. Eu tô escutando. Porque a essência do podcast é isso, mano. Não era pra ter vídeo. Né? Era só áudio. Sim, sim. Mas, mano. Eu assisto. Eu vejo. Raramente eu assisto TV hoje em dia. Mano, minha TV só é ligada. Porque ela é o monitor do meu CPU. Ela só é ligada porque é o monitor do meu CPU. Se não, não era ligada, mano. Não tem, tipo... Eu não tenho muita utilidade de assistir alguma coisa na televisão. Porque tem tudo na internet. O que eu quiser, eu posso procurar na internet. Eu vou assistir na internet. E sem contar hoje que... Mano. Alta qualidade. Entendeu? Então, são coisas que... Mínimas. Voltando ao assunto do baile... Você falou que ia ter um monitor? Olha a minha aqui. Sim. A gente já tá perdendo o fogo. Voltando ao assunto do baile... A gente vai trazer uma dançarina. A gente vai trazer alguns shows pirotécnicos que eu quero deixar em oculto por enquanto. Porque eu quero que seja surpresa pra galera. E a gente vai trazer muitas outras coisas. A gente tá... Graças a Deus a gente tá evoluindo de uma forma assim que nem eu, às vezes, acredito que a gente tá evoluindo. Porque a gente tá com uma conexão muito boa com uma galera do Rio de Janeiro. MC do Rio de Janeiro. DJ do Rio de Janeiro que produz. Produtoras do Rio de Janeiro. Inclusive, eu tenho um convite. Que eu vou... Na verdade, um convite não. Um contrato que tá sendo acertado pra eu tocar em Poços de Caldas, em Goiás. Porra. E um em Londres. E um em Londres também. Caralho doido. Já estamos organizando tudinho direitinho. Vai dar bom. É isso que eu tô te falando. Quando o cara faz o que gosta, faz o bem feito, mano. Essas oportunidades que chegam, a gente tem que abraçar com força. Inclusive, eu quero deixar meu salve pro meu parceiro Jeffs. Que tá lá também. A Valéria e a galera lá em Londres. Tá ligada com a gente. Com certeza vão estar assistindo o podcast. Tenho certeza. Com certeza, meu filho. São pessoas aí que estão me ajudando. Se inscreve já. Deixa o like. Deixa o like. Compartilha o link. Isso. Vamos deixar o link pra vocês mandarem pics que eu gosto. E também quero deixar meu salve pro meu parceiro Ozi Oliver. Lá de Poços de Caldas, Goiás. Também que é um parceiro meu que também tá dando essa moral pra gente. Tá dando essa força. Eles são pessoas assim. Que apresentaram o meu trabalho fora. E outras pessoas viram e gostaram. Aí decidiram contratar a gente. E fora isso, a gente já tocou em muitos lugares. Tipo, no Pará, eu já toquei com acho que quase que o Pará inteiro. Eu já toquei. Conceição do Araguaia, Tucuruí, Salinas, Castanhal. Só ainda não toquei em Belém. Tucuruí. Já toquei Garrafão, Nova Esperança do Piriar. Aqui, na Spokap. Já toquei aqui na Spokap. A Spokap foi muito top, mano. Foi na Spokap, já toquei muito. Foi? Você postou uma foto minha. Não sei. Eu vou te mostrar aqui, mas vai falando. Já toquei. Mano, eu já toquei em muitas cidades, sabe? Muitas cidades que tipo... Tem cidade que eu nem lembro, mano, que eu já toquei. Falando em tocada. Quando foi que tu começou a... A tocar assim profissionalmente, cara? Como foi teu primeiro show? Meu primeiro show. Aparelhagem. Mas tu já tava com esse baile, não? Não, 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 não. Ou já tinha em mente alguma coisa? Não, 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 não. Ixi! Eu ainda era criança quando comecei, pô. Eu comecei a tocar mesmo profissionalmente. Eu tinha 15 anos, pô. De idade. Num som que o meu tio montou. Pra gente tocar. Tipo, ele montou um som e tal. Aparelhagem. E a gente tocava no interior hoje. Acho que tu ocultou a foto. É uma do que aparece o telão, é? É. Aparece o telão aí de lado assim, né? Meio de lado. Sim, 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 sim. É aí. Foi uma coisa que essa semana, na verdade, não foi eu. Foi uma outra pessoa que tá administrando o meu Instagram. Como eu tô sem celular, o meu Instagram, ele tá logado no celular do meu irmão. Foi ele que ocultou algumas coisas. Eu pedi pra ele dar uma geralzinha no meu Instagram, que tava um pouquinho bagunçado. Mas eu vou desocultar ela, juro pra ti, juro pra ti. É, aquela foto ficou top. Não, eu gostei muito dela que eu postei, pô. Eu postei a foto, pô. Foi no meu Instagram mesmo? Eu te pedi, pô. Mandei mensagem no teu Instagram e pedi a foto, pai. Tu me mandou... Tu me mandou no WhatsApp, tu me mandou no WhatsApp. Eu não sei... Aqui, ó. Aqui. É essa. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, não. Vê se aparece alguma coisa. Vai te socar, né? Mas eu vou repostar de novo. Coloca, coloca no... Coloca no vídeo, coloca no vídeo. Aplauda na tela. Deixo do nada. Jequiti. Aí, deixa do nada. Não, eu vou repostar de novo quando a gente... Quando eu for publicar algumas coisas sobre o podcast daqui, aí eu... Repubico. Fechou, fechou. Mas ficou boa a foto. Da hora. Mano, eu gostei muito dessa foto que, no entanto, eu... Eu repostei ela no meu story e coloquei ela no meu perfil, porque eu gostei muito. Mano, eu gostei tanto dessa foto que eu até apresento as vezes ela quando eu tenho algum contrato, aí eu pego e... Mano. Mano. Não, porque dá pra ver o tanto de pessoa, o público. Dá pra ver a qualidade do show. Mano, e sem contar que o Spokap tem um peso. Tem, mano. Tem um peso. Eu fiz a abertura do show do Zé Cantor, né, mano? Atração Nacional, pô. Do grande Zé Cantor. Bem xixitinho. Mano, o Jurado que era alto, doido. O pé bem pequenininho, né? Sim, e sobre essas questões de show, de voltar... Mano, como tem sido a pandemia pra ti, cara? Já que é um show que necessita ser presencial, né? Cara, eu tive que me reinventar. Fez live essas coisas. Fez live, é... Eu inventei muita... Na verdade, eu me reinventei e inventei muita coisa pra me poder... Custear meus gastos que eu tinha. Porque, querendo ou não, a gente tem gastos nossos, assim, pessoais e tal. Comecei a vender vape. Isso aqui é a minha lojinha. Nessa vape shop? É, power vape shop. Comecei a vender juice, que é o líquido do vape. Mano, eu fiz muita coisa. Tipo, é... A gente... Hoje em dia, a gente só não ganha dinheiro se a gente não quiser, mano. Porque tem muita coisa aí no mercado pra ganhar dinheiro, saca? Tu tem uma máquina na mão de ganhar dinheiro. Realmente. Porque se eu venho do shop, e eu tenho vários amigos, eu vou fazer uma lista de transmissão aqui, e vou mandar pros meus amigos. Olha, hoje tem show de tal coisa, assim, assim, assado. Dá uma divulgada aí, me ajuda a vender aí. Tá fortalecendo meu trabalho, assim, assim, assado. Entendeu? Então, se as pessoas realmente são teus amigos, eles vão publicar. Porque eles querem te ajudar de uma forma. Cara, eu acho incrível como hoje, por exemplo, tem muita gente que, ah... Se eu te postar, tu é obrigado a me repostar. Ou então, ah, me reposta lá que eu te... Mano... Tem muito disso hoje em dia, mano. Ou então, tipo assim, só te cortando. Eu não vou te repostar, ou então eu não vou compartilhar o que tu me mandou, porque tu não fez aquilo pra mim. Entendeu? Tem muito disso. Ah, puta que pariu. Tem muito disso. Ó, eu vou te dizer. Tem pessoas que tem um grande número de seguidores, grande mesmo. Realmente. E tipo, tu não tem uma foto com ela, mas pelo fato de tu postar algo dela, ela te reposta. Foi no teu caso. Eu não pedi pra te publicar. Sim. Eu só marquei... Eu nem sei se marquei. Não lembro. Mas eu publiquei, tu vem me pedir. Então, tá aí. Se fosse outro, ah, não. Me marca. Aham. E tipo... E tipo assim, como é que eu posso te dizer? E tem pessoas que... Porque hoje em dia, que nem a gente já falou, bem no começo, mais antes do nosso assunto aqui, no podcast. as pessoas são pegadas a números. Não é isso. Se tu tem um grande número de seguidores e a pessoa posta uma foto contigo, se tu não reposta, ela fica magoada, fica chateada, para de falar contigo. Diz que tu não é humilde. Uma série de coisas. Humildade não tem nada a ver com isso, mano. Humildade... Rede social. Rede social. Eu queria que as pessoas pudessem entender isso, da forma que eu entendo. Eu posto uma foto, mas é porque eu quero que outras pessoas vejam aquela foto. Entendeu? Eu não posto aquela foto porque eu quero... Eu quero te obrigar a que tu reposte a foto para que eu ganhe seguidores teus. Não, a questão não é essa, mano. Pelo menos no meu ver, não. Entendeu? E muitas das pessoas estão apegadas a isso, mano. Ainda. Ainda estão apegadas a isso. Entendi. É que... Por exemplo, tem situações que, mano, o cara republica a foto, ou então... Digamos, collab. Pô, o cara paga. Ah, bora fazer sorteio. Aí sim, a gente publica uma coisa para ganhar seguidor e tal, outra coisa. Mas, mano... Mais uma fotinha, pô. Aí dizer assim, ah, tu não é humilde porque tu não repostou. É chato, né, mano? É chato, né, mano? Eu acho chato. Tipo... Olha, eu tenho um cara que... Tem um cara que eu admiro por essa coisa. Muita gente me critica dizendo, não, porque esse cara não é humilde, porque esse cara é muito não sei o quê, muito arrogante. O Lohan, mano. DJ Lohan? DJ Lohan. DJ Lohan, hoje em dia, ele se tornou um amigo para mim, mano, também. Porque é um cara que ele me dá dica, ele me ajuda nas produções, é um cara que eu aprendo diariamente com ele. A gente tem um grupo no WhatsApp e no Discord que a gente... Todo dia a gente entra e faz resenha e conversa e acha graça e troca ideia e aprende coisas novas. E é um cara que... Se eu postar um negócio aqui e marcar ele, ele reposta. E foi um caso que eu presenciei que eu estava do lado dele. Alguém postou um negócio e falou assim, mano, me reposta aí, mano. Eu preciso ganhar uns seguidores. Ele falou, não vou repostar. Só porque... Porque pediu. Tu não precisa pedir, mano. É escorar, mano. Isso é escorar. Tu não precisa pedir, mano. Pra que eu vou estar te pedindo, mano? Mano, reposta, mano. Por favor, não sei o quê. E outra. Tem outra coisa. A pessoa posta. Com 20 minutos, se tu não tiver repostado, ela apaga a publicação. O post do story. Tem isso. Não tem isso. E o pior é que, às vezes, a pessoa se sente até frustrada porque não conseguiu. Tu pode até repostar. Mas tu não vai obrigar a pessoa, ah, segue ela. Não tem porquê. Não tem obrigada hoje em dia. Não tem porquê. Quer número? Compra, viado. Compra. Só não vai ter engajamento. É, mas compra. Suave. Tipo, hoje em dia, tem muita gente que fala, ah, que não sei o quê, que fulano de tal, cobra seguidor. Beleza, pode comprar, rapaz. O direito é teu. Tu faz o que tu quiser. Mas eu não aconselho, mano. O engajamento cai muito, muito. Tu vai ter um grande número com ninguém te vendo. Ninguém te vendo. Pra que eu quero muito número pra ninguém me ver, mano? Meus stories hoje, graças a Deus, dá mil, mil e cem visualizações. Mas, eu acredito que teria que dar mais. Mas é toda aquela questão. hoje em dia também o algoritmo do Instagram, mano. Ele tá muito louco, né, mano? Tá doidão ele. Sim. Não entrega mais pra todo mundo que tem que entregar. E tipo, tem muita gente que a gente segue, que segue a gente, que já não usa mais aquele perfil. já é outro, já é outro, às vezes. O pessoal se baseia muito pelo reels. Vamos botar o reels de novo aqui na conversa. Eu tenho um reels aqui de 18 mil. Quantos te seguem? 9 mil, só aí alguma coisa. Se 18 mil te seguissem, não era uma coisa boa? Mas, às vezes, o cara só passou assim, ó. Só passou. Só viu e passou, viu? E conta com visualização, entendeu? Isso. Uma coisa que eu acho que dá resultado é curtida. Curtida e comentário. Dá, mano. Entendeu? Se o cara comentou é porque ele parou pra ver e comentou. Ele não vai comentar do nada assim, sem nada. Entendeu? Primeiro que não chegou. Eu não falo nada, mas comentar. Primeiro que não chegou de qualquer jeito pra ele, né? Entendeu? Curtiu, beleza. Mas se ele comentar, relaxa. Que aquilo não chegou de qualquer maneira pra ele. Chegou, ou alguém mandou, ou chegou na timeline dele, né? Entendeu? Cara, e pra ti? Eu já perguntei como foi teu primeiro show e o pior show que tu já teve. Meu Deus do céu. Mano, eu tive, eu toquei em um show em Aurora do Pará. O palco era um caminhão. Eu já imaginei agora aquelas duplas sertanejas, mano, em cima de um caminhão. Zezé de Camargo e Cristiano. No dia que eu saque. Mano. Precário, precário. Não, tipo assim, caminhão lá tava pá, suave. Ah. Só que na frente do caminhão eles colocaram um outro palco. tipo uma passarela. Ah. Tipo aquele Tzinho e tal. Sabe aqueles filmes que tem tipo uma ponte que é pau e corda? Eu acho que uma ponte daquela balançava menos. Caralho. Mano do céu. Tá doido, mano. Principalmente tu que toca com grave. E tipo, a gente dança, pô, a gente dança, entendeu? A gente tá lá tocando, a gente tá dançando. Os dançarinos tão lá pá agitando. Caralho, ele remexe bem, mas é o caminhão que tava pro lado. Não era o caminhão, era o palco que tava na frente do caminhão. Mano. Caralho. Tu não tem noção, mano. O palco que tava na frente, ele tava tão solto, tão solto. Ele balançava, mano, de uma forma fora do normal, mano. O meu notebook caiu de cima da mesa onde tava, mano. Bah, nos chãos quebrou um pedaço do notebook aqui, mano. E eu emendando e não, o melhor de tudo. Não parou de tocar, mano. E o pau continuou torando e ninguém entendeu nada, mano. Não, não, era outro. Qual era o que tu tinha? Esse daí já pegou de uma queda também. Era um Samsung. Não, tem um amassado aí atrás, aí. Foi um evento também, eu tava tocando e a menina foi passar, em vez dela apoiar na mesa, ela apoiou na tela do computador, mano, pra descer. Com certeza. Pô, mano, o computador só fez, só deu um mortal. Bah, minha maior sorte caiu em cima de uma mesa de plástico que tava mais na frente, mano. Se cai no chão. É um Maczinho que é pouco barato. E, mano, e foi peleja aqui, bicho. Foi uma peleja muito grande, mano. Tudo que eu tenho foi muito suado, mano, muito suado. Meu Mac, minha controladora, meu sampler, que eu tenho um sampler agora que eu comprei recentemente, que eu vendi meu celular pra investir em um sampler, investir também no meu set, algumas coisas que eu tive que custear do set. No meu set eu gastei 500 reais só de fogos. Só em fogos. O pessoal não vê, né, mano? Acha que, ah, tu ganha um patrocinador, beleza. Tipo, a gente aqui. E outra? Mas não é só isso, mano. Tinha 12 patrocinador. Ah. 12? Não, 10 patrocinador. Adivinha quantos pagaram? Nenhum. Não, teve, teve pagos. Teve? Quantos? Se tu quiser dizer também. Ah. Agora tu imagina o meu custo, mano. Quanto foi que tu disse que foi o canhão de CO2? Mil e quanto? Mil e... 800. Olha aí. Só a bazuca. É uma grana. Só a bazuca. Ainda tem os dois bicos. Eu vou comprar quatro cilindros. Boa. E tem gente que não vê isso, né, mano? Acha que, ah, não é humilde. desfudei, mano. Porque tem gente que é acostumada, mano. Tipo assim, é... Há pessoas que bajulam as outras. Eu nunca gostei muito desse negócio de bajular, saca? Tipo, sou de boa, papo, falo contigo aqui. E a gente se respeita suave. Mas eu não sou aquele cara que chega aqui, ô, mano, e aí, beleza, e não sei o que, e tal, toda hora do teu lado. Aí, mano, toma aqui isso, e não sei o que. Não, mano, mas pode tirar uma foto aqui, não. Primeiro que se a pessoa tirar uma foto contigo, te marcar, ela já sai. Tu sabe, né? Ela não te demorar mais. Tu sabe, né? Tu sabe, né? O que é que a pessoa quer. Mas eu almejo tanto esse dia, gente, a pessoa... Porra, não tá longe, mano. Não tá longe. Não tá longe, mano. Eu admiro muito o podcast de vocês, mano, na moral. Pra mim, eu vejo o podcast de vocês bem parecido com a pegada do Podpá, que é um podcast que eu assisto muito. E eu também, pra caralho. Saca? É um podcast que eu assisto muito e eu vejo assim que vocês têm uma... Tanto de estrutura quanto de... Não, é estrutura não. A gente falta crescer muito. Tem, mano. Vocês têm uma estrutura muito boa, mano. Saca? Não é mesmo estrutura em questão de... Que eu quis dizer assim, de cenário, pá, não. A estrutura que eu digo é de conversa, de diálogo, de trocação de ideia. Entendeu? É que eu não aprendi ainda não. Eu não aprendi aí tudo. Tem, tem, mano. Vocês têm uma trocação de ideia muito boa, mano. Você, no caso, e o nosso... takeador ali, takeador ali. Entendeu? Eu já leio isso, cara. Não sei por que ele é nosso. E aí, Jean. Não, Jean, agora tá com uma mesa de corte top. É. Foi um corte, não? 50? Mil? E aí, cara, eu vejo assim, a vista dos primeiros, pô, esqueceu pra caralho. Entendeu? Falta melhorar? Falta. Peraí. Já tá dizendo. Voltou? Normal? Então, falta melhorar. Cara, mas é que nem tu disse, é corre, mano. A gente tem que fazer os corre. Tem por onde. Não tem outra saída, mano. Ou tu corre atrás daquilo que tu quer, mano. Ou tu vai ficar pra trás. E outra, a gente precisa inovar constantemente. Tudo que a gente faz. Tudo, 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 tudo. De tudo, mano. A Havaiana nunca vem com a mesma estampa. É. Nunca é mesmo chinelo. Vou te dar outro exemplo. Big Big, se tu abrir ele, tem um negocinho que vem escrito dentro. Uma figurinha. Nenhum é igual. Tu nunca vai achar um igual lá. E se achar, é muito difícil. Mano, de mil em um. Muito difícil, muito difícil. Saca? Eu sei. Então, é inovação constante. É coisas que te levam ao sucesso. É tu inovar. É tu aprender a crescer. E outra, humildade. As pessoas falam pra mim que eu não tenho humildade. Mas por que eu não tenho humildade? Eu sempre me pergunto isso. Mas qual o sentido de eu não ter humildade? O que te leva... O que é que faz a outra pessoa pensar? Que eu não tenho humildade. Só porque não repostou uma foto. Ou porque eu não falo com a pessoa. Mas, pô, custa tu chegar e falar comigo? Não custa, pô. Eu não sei se tu quer falar comigo. Então, eu não vou lá te incomodar. Às vezes, às vezes, assim, pô, tu é um cara ocupado. Né? Tu é um cara ocupado. Não custa nada, pô. A pessoa vir conversar. Eu vejo tanta gente que procura chamar a atenção de outro, de, 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 tanto artista, tanto artista. Mano, que às vezes eu acho que o cara só não vê porque não quer de tão chato que é. Com certeza, mano. Entendeu? Porque, assim, é bacana. Mano, pra um artista, ele receber uma mensagem de alguém no Instagram, um elogio, uma mensagem e alguma coisa de um fã. Aquilo é algo surreal, mano. Eu acredito que, pra ti, se tu receber uma mensagem de alguém no teu Instagram, pô, mano, muito top podcast lá, pá, pum, tu vai ficar muito feliz, mano. Oxi. Só que tem coisas que a gente tem que saber diferenciar. Saber diferenciar o cara que admira o teu trabalho e saber diferenciar o cara que quer surfar no teu hype pelo teu trabalho. Que são coisas diferentes uma da outra. Eu, eu, tem uns amigos meus que eles apoiam pra caralho. Eu converso com eles, tal. E eu sei que eles realmente apoiam, porra, pelo fato de ser eu tomando a frente agora. Entendeu? Mas que eles querem ver o meu sucesso, entendeu? Sim. Querem que isso aqui, porra, tenha um engajamento do caralho. e que voe. Entendeu? Mas tem outras pessoas que eu sei que quando tiver num hype filé, vamos botar com as palavras certas. Quando eu tiver famoso, né, eu sei que vão chegar pra mim, aí tá... Ah, não, mano. Isso daí é lei. Eu já tenho anotado. Isso aí é lei, mano. Pra todos os artistas, desde os que estão começando aos que já estão lá em cima, mano. As amizades antigas, elas sempre vão atrás de ti. As pessoas que não te apoiaram, as pessoas que não te deram a mão quando tu precisou, elas vão atrás de ti quando tu fizer sucesso, quando tu estiver lá em cima. Porque elas querem um pouco da tua fama, elas querem vivenciar a tua fama também. Mas não vai porque não te ajudou quando tu precisou. Por que eu vou dar a mão pra uma pessoa que não me deu a mão quando eu precisei? Eu sei como é isso, mano. Entendeu? E eu quero me comprometer que eu te prometi o quadro e ele vai vir pra cá. Não, ei. E eu já te falei, a gente vai colocar aqui. Tem um quadrozinho top aí pra... Mano, primeira vez que a gente vai ganhar um quadro. E um quadrozinho top, bonitinho, bem... Eu vou colocar. Sim, a gente falou do primeiro show, o pior show e o melhor show pra ti, mano. Qual foi? Pra mim... É, tu disse, caralho, esse aqui. Cara. Entendeu? Faltou só tu gozar. Então... É, tanto tesão, né? Porque, assim, a cada show, mano, pra mim é uma emoção diferente. E sempre dá o frio na barriga antes de subir no palco, mano. Eu imagino. Eu não sou, mas eu imagino. É algo surreal, mano. É uma energia e a perna treme. E, mano... É algo muito top, muito doido também ao mesmo tempo, porque... é inexplicável, saca? E, assim... É... Pra mim, todo show é bom, mano. Se eu ver que o meu público tá feliz, se eu ver que o meu público saiu satisfeito, pra mim, o show foi perfeito. O show que caiu o meu computador foi ruim pra mim, porque eu tive prejuízo e eu fiquei... Assim, fiquei sem saber o que fazer. Porém, foi um show foda, mano. Tipo, meu Deus do céu, mano. Os caras queriam subir no palco e mulher puxando os dançarinos de cima e empurra e não sei o quê. E nós... Mano, teve um show no Piriar, aqui em Nova Esperança do Piriar. Aqui não, né? Aqui é longe pra porra. Longe pra desgraça, mano. Eu acho que a Capuca é mais perto. Aqui não, é longe pra porra. É muito longe, mano. Tipo, tem gente... Não, é perto, só que tu não chega, não sei o que, já vê isso? É uma viagem... Eu acho que uma viagem daqui pra Fortaleza é mais perto. Ou viagem longa da desgraça, mano. Tá doido. Do carro? De van, mano. No caso, a gente tem a van, entendeu? Que a gente vai pro show. Não é minha van. É uma van que a gente tem disponibilizada pra ir pros shows. Entendeu? E quando a gente vai com o show completo, no caso, eu vou de van. Quando não, a gente vai de carro mesmo. Nesse dia, pra mim, foi algo surreal que, tipo, depois eu tava na van e eu até chorei. Tipo, ninguém viu, mas eu chorei lá no cantinho e tal, muito feliz, pá. Porque aconteceu algo que eu nunca tinha visto acontecer. Eu terminei o show, Mano, se formou uma fila pra tirar foto comigo, mano. Uma fila, assim, do tamanho, sabe Deus do que, mano, muito grande. Parece que tava dando dinheiro. Olha, pode fazer uma fila que vamos dar dinheiro agora aqui. Uma fila muito grande, mano, e eu tirei muita, muita foto, muita foto mesmo, mano. Muita foto, mano. Com certeza, tu tava cansado, mas... E... Não, aquilo me revigorou, mano. Eu sei como é. Me trouxe uma energia a mais, mano. Eu não sei, não. Eu imagino. Eu imagino como... Porque é algo surreal, mano. Vivenciar momentos assim, é algo surreal. É algo diferente, é algo muito bom, mano. Entendeu? E, tipo, o baile, ele tá... Vai fazer três anos que a gente tá aí na pista, no corre. E... Graças a Deus, eu só tenho felicidade, só tenho a dizer que eu só tenho felicidade do baile, mano. Só me trouxe coisas boas, mano. Nunca me trouxe nada que prejudicassem nem eu e nem ninguém, mano. Graças ao meu bom Deus, foi só felicidade, mano. Só felicidade. E eu pretendo, é... Em nome de Jesus, vai dar tudo certo aí. Dá uma melhora pra todo mundo, mano. já. Eu acho que todo artista isso daí é inevitável, mano. Porque tem momentos assim que a gente... A gente... A gente para assim, porra, bicho. Tá dando tudo errado, então... Tipo... Não tá vingando, na hora que a gente pensaria. Eu não tô tendo data pra tocar, bicho. Não tô tendo evento pra tocar, bicho. Vai vender essa porra tudo e... Fazer alguma coisa, investir em alguma coisa, sei lá o quê, que essa porra... Eu não tô batendo cabeça com isso, eu vou nada. Tá doido? Aí depois eu tipo, eu paro e penso assim, porra, mano, mas tudo que eu já vivi, bicho, até hoje. E... E quando foi que tu viu que... Cara, tu chegou num patamar assim, porra, eu sou reconhecido hoje pelo meu trabalho. Tu... Tu... Tu tem noção de quando foi que virou a chave pra ti? E o porquê? Ainda não virou. Tu acha que não? Ainda tem muita caminhada pela frente, mano. Mas a vista do que tu já... Do que eu era. Não, eu digo assim, a questão da chave não ter virado de eu ser muito reconhecido, de eu já ter entendido que eu sou muito reconhecido, que eu sou um artista, que tem muitas pessoas que me admiram. Tipo assim, quando as pessoas me mandam mensagem, égua, tu vai estar aqui, não acredito. Porra, mano, muito massa, eu quero tirar muita foto contigo e não sei o quê, eu preciso te ver, mano, eu sou muito teu fã, eu sou muito tua fã, não sei o quê. Aí eu quero... Tipo, eu fiz uns adesivos com o meu nome, que era pra dar pra galera. Mano, não durou uma semana os adesivos, mano. Acabaram. Foi só um tiro, eu tive que mandar fazer mais, mano. E tipo, eu fiz um método de adesivo, deu 300 adesivos, foi só uma lapada. Foi embora. Voou. Rápido, rápido. Rápido, mano. Então, assim, às vezes eu nem acredito que eu estou vivenciando aquilo. Quando eu recebo uma mensagem de alguém falando, porra, mano, eu sou muito teu fã e tal, faz um vídeo pra mim, manda aí pra mim, por favor. Mano, eu não penso duas vezes, mano. Eu mando, mano. Porque é algo que me deixa muito bem, mano. E querendo ou não, é o que faz tu ser hoje até o público. Tu sabe que a gente não acorda todos os dias 100%. Ninguém é perfeito e ninguém acorda todo o dia 100%. Mas e um dia que tu não acorda 100% e tu acorda com uma mensagem dessa, mano, esquece. Ganhou o teu dia. O cara ganha o dia, mano. Eu me arrupio de falar, mano. Porque... Eu me arrupio, mano, de falar. Porque é algo, algo pra mim, é algo diferente. Tem algumas coisas que eu passo que eu nem falo. E eu prefiro até não falar, porque muitas das vezes as pessoas tratam a gente como coitadinho. Eu sei. Porque, ô, meu Deus do céu, ele tá passando por isso e aquilo e não sei o que. Não. Eu nem toco no assunto, nem falo nada. Pessoas próximas de mim sabem. Mas, fora isso, ninguém sabe. E eu prefiro deixar em oculto também, sabe? E são essas pessoas que não... pode não ser, mas eu imagino que são essas pessoas que te chamam de desumilde. É que não vê aquilo que tu passa. Muita gente. Sabe? Muita gente. Tipo assim, muita gente me via pela rua, me via tocar por aí, mas não sabia do que eu... da minha vivência. Da minha vivência. Dentro do meu corre de ser DJ, de ser o artista, tentando ser alguém de verdade. Eu sei como é isso. E tipo, eu nunca fui um DJ de dizer eu sou DJ de fulano de tal. Vamos supor, eu sou DJ de tal aparelhagem. Que eu já fui DJ de aparelhagem. Entendeu? Eu sempre fui DJ carreira solo. Eu sempre fui um DJ autônomo. Carreira solo. Entendeu? Eu nunca tive esse negócio de sou DJ de fulano ou sou DJ de ciclano. Atualmente, eu tô fechado com LP Eventos, que é a Lola do Povão, um evento de lá de São Miguel. E com a Oficial 3, que são as duas produtoras que me agenciam, que fecham datas, cachê, essas questões. Mas isso aí só te ajuda, pô. Com certeza, pô. Só te ajuda. Com certeza. Entendeu? E são pessoas que estão no meu dia a dia. E que eles não chamariam se não tivesse, né, talento, pô. E quem abraçou a causa do baile foi a Oficial 3, o Vinícius Romano. Foi uma pessoa que falou assim, mano, bora fazer o baile, bora fazer acontecer o baile. Entendeu? Mano, a gente começou literalmente sem nada, mano. Nada. A gente não tinha nem fogos, mano. Só tinha um computador e uma controladora, mano. Bora atrás de os dançarinos. Conseguimos os dançarinos que eles dançaram uma vez pra dupla Rópez e Rafael e nós roubamos logo eles. Rapaz, olha aí que coincidência. Daqui a pouco a gente vai gravar com eles também. São muito meus parceiros. Muito, muito, muito. Gosto muito, de verdade. Os dois. e a gente trouxe os dançarinos pro baile que até hoje estão com a gente, graças a Deus. Que é o Frank e o Andrew. O Frank, ele é do exército e o Andrew, ele é enfermeiro. Entendi. E bombeiro civil também. Cara, pra te ver como é. Assim, tu disse que ainda não virou a chave. É porque eu acho que todo mundo que tem um trampo, ele vê aquele sucesso, no teu caso, nacional ou internacional. Mas, pô, a caminhada até aqui foi foda. Foi, mano. Porque, assim, eu te contei poucas coisas, mas se eu te contar de verdade tudo que eu passei, vou resumir rapidão. Rapidão. Já dormi em traseira de caminhão, embrulhado com lona. Já dormi dentro de gabina de caminhão, embrulhado com toalha. Já dormi na chuva, numa rede, a rede atada de uma árvore pra outra. Já dormi, mano. Dentro de um comando de som, embrulhado com lona. Já peguei chuva, já montei som, já montei iluminos. Mano, o que tu imaginar, eu acho assim, do corre, mesmo da doideira, eu já fiz, sabe? Muita coisa, mano. Muita coisa, eu já passei. E, tipo assim, tem muita gente que acha que porque eu tô tendo um... Tô tendo uma vida melhor hoje em dia. acha que é porque é minha mãe que me dá ou meu pai que me dá ou alguém que me dá. de graça dos patrocinadores. Porra, uma coisa que eu digo assim, é... O patrocínio, o patrocinador, ele vem porque ele acredita em ti. Ele acredita no meu potencial. Mas ele tem um retorno também. Ele acredita... O patrocinador, ele acredita no teu potencial de divulgação. Então, ele vai investir porque ele sabe que vai vir um retorno pra ele. Então, ele sabe que vale a pena, então. Vale a pena, eu vou investir porque eu sei que eu vou ter um retorno pro meu empreendimento. É, aí tem gente que acha que, ah, ele tem patrocínio é porque ele tá sendo mimado. Não é isso não, mano. É o trampo. Entendeu? É o corre, mano. Se eu não... Se tu não tivesse, tu ia estar aqui hoje, por exemplo, ou então ia ter essa carreira que tu teve até hoje? Exatamente. Não ia, mano. Exatamente. Muitas das coisas... Ó, eu tô vestido aqui dos pés à cabeça de nozes. Sim. É uma marca que me patrocina desde também... Quinzão, pai. Quinzão aqui, ó. É uma marca que me patrocina desde o começo do baile também, pô. Cara, e sem querer que é preciso. O cara tem que trabalhar a imagem pra vender. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Tipo assim, eu não era... A marca, a marca Nozes, quando eu iniciei o baile, foi quando iniciou a marca. Então, eu já fui junto. Entendeu? A gente já cresceu todo mundo junto. Que, no entanto, no aniversário da Nozes que teve, eu toquei no aniversário da Nozes. E a gente quebrou tudo, mano. Quebrou tudo, mano. E fogos, e não sei o quê, e a galera pulando, e agitação. Pra te ter noção, pra te ter noção, quando eu desci do palco, eu fui no camarote do amigo meu que ele tava lá. Ele falou assim, e aí, mano, o que a galera vai tocar se tu tocou tudo? Tu tocou tudo que tinha de bom, como é que a galera vai tocar agora, mano? Aí eu falei, não toquei não, mano. Ainda tem muita música pra tocar, rapaz. Os caras tem muita música e tem repertório pra isso, rapaz. Ele falou, porra nenhuma, rapaz. Os caras não vão mais ter nada pra tocar. Tu avacalhou com a festa, cara. Ele tocou tudo que tinha de bom e agora vamos ficar mofindo aqui, é? Falei, não, relaxa. Vai rolar o som, porra. Mas depois, mano, quebraram tudo de novo, mano. A galera, olha, eu vou te dizer, a galera em Castanhal, a galera em Castanhal é surreal também, mano, pra festa. Tu é doido, mano. Uma galera que interage muito, mano. Interage muito mesmo. e sabe brincar e brinca um com o outro e se abraça e dança e bebe, não sei o que. Mano, eles levam fogos, eles mesmo, o público, leva fogos, mano. Sabe aquele chuveirinho que ele dá um apito? Hã? Eles levam. Aí assim, já viu? Eles usam, mano, isso na festa, mano. Eles compram de caixa, mano, pra levar pra festa. E é muita doideira, mano. Eu vou dizer uma coisa. Tá com o tempo aí? Eu nunca andei em emparelhagem. Sim. Nunca andei. Me vi um certo receio, porque, querendo ou não, mano, hoje, por exemplo, tu tá vestido desse jeito, mas se tu tiver com um bonézinho, uma blusa aqui, na, na, na. Não. Vamos te olhar diferente. Tem certas estéticas pra se andar que as... Qualquer pessoa, mano, qualquer pessoa, ela fica receiosa, mano. Pois é. E eu não ia por causa disso. Entendeu? Vou fazer, vou fazer um, vou fazer um estilo aqui. É. Pronto. Me rouba. Jean, pega você lá, guarda aí. Entendeu? Mano, primeiro, primeiro que o cara tá fechando a cara dele aqui, que é pra te não olhar pra cara dele. Pelo amor de Deus, mano, dou-lhe uma carreira tão grande que ele nem o Papa Légos me pega, mano. Aí... Tá doido. Não é isso. Eu tinha esse receio, entendeu? A minha namorada me levou pro... uma festa tradicional no Pacuí. Mas eu não sei qual é o Pacuí. Tem bem muito de Pacuí aí. Mas tem as suas questões. Tem gente que gosta de se vestir assim. É. Mas não é. Nada. Pois é. Aí eu tinha preconceito por causa disso. Mano, eu fui numa festa top, super de boa. Eu só tenho um preconceito com aparelhagem. Ahn? Não usa JBL, mano. Porque eu uns grave filha da puta, viu? Três dias com o ouvido zumbido, mano. O cara fica ruim do ouvido, mano. É doido. E derrota a gritar. Abaixa 10% só, mano. É médio, mano. É muito médio no pé do ouvido do cara, mano. Que o cara fica doido e corneta gritando deixando o cara doido. Aí eu te pergunto, pô, o cara tem uma puta produção, uma aparelhagem do caralho. Pra deixar o outro surdo, hein? E deixar o áudio desse jeito. Agora no som que eu tiro o chapéu, mano, é o pop. Super pop? Pelo amor de Deus. Que qualidade é aquela, bicho? É som de PA, mano. Vamos lá, velho. Não é gritaria, mano. Eles gritam no som. Grita, beleza? É o modo de mandar alô. Mas não é aquele som que te incomoda. Rasgada, aquele rasgada. Não é aquele som que te incomoda. O gravizão suave batendo o mesmo redondinho, pá. Médio não te deixa doido, agoniado da cabeça. É um som que te deixa de boa, pô. É um som que te deixa suave. Tu consegue... Tu tem a percepção do som, entendeu? Tu consegue ouvir de boa, curtir a festa todinha. O som pode estar regaçado, ele não vai te incomodar. É nesse aí, mano. Eu ia lá pro fundo da festa, até doido ainda. É som de paredão, pô. Som de paredão é foda. O cara fica é surdo mesmo. Três dias com aqueles unidozinhos assim, não viu? Puta que pariu. É o normal. A gente tá chegando no fim da nossa entrevista. Entrevista não, esse bate-papo. Cara, eu queria te fazer três perguntas. Fique à vontade. E eu queria que tu respondesse com a maior sensibilidade do mundo. A primeira é, tu te arrepende de ter começado? De maneira alguma, mano. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu vivo feliz, mano, com o que eu faço. Primeiro, uma felicidade poder tocar e animar um público, mano. Eu ver pessoas felizes, eu passar aquela vibe pras pessoas, pra que elas se sintam bem. Nem que seja por aquele momento. Porque muitas pessoas saem de casa, mano, angustiada, saem com muito problema na cabeça, dizendo que vai beber e vai... Virar o cão. É, mano, vai virar o bicho, entendeu? Na rua, pra ver se esquece o problema. E muitas das vezes, só pela curtição da música, a pessoa se alivia, porra. A pessoa desestressa, a pessoa fica de boa, fica assusta. Já nem lembra que ia endoidar. Já tá tomando aqui de boa com a galera e não sei o que, e brincando e dançando. Acaba a festa, a pessoa não ficou porra e volta pra casa de boa. Entendi. A outra pergunta é, tem alguma decisão na tua vida profissional da cena do Deep House? Passei dois anos. Esses dois anos eu poderia ter feito o quê? O baile que não tinha. Entendi. Entendeu? Que, no entanto, é o primeiro do Estado do Pará, foi o meu baile. O primeiro baile do Estado, baile funk do Estado do Pará, baile do David. Coisa que não tinha. Eu conheço o do Gigante, eu conheço o do Gigante, mas isso aí é fora do Estado. É, não. Digo no nosso Estado, no caso, né? Uhum. E outra? Cara, fora do Estado tem muito, pô. Tem o baile do Poderoso, que é da GR6, tem baile do DJ Guga, tem baile do GBR. Tem uma série de bailes aí. Mas pra essa região aqui... Mas pro Estado, pro Estado em si, foi o primeiro. Porque eu procurei tudo, mano. Eu revirei, mano, a internet, revirei Instagram, revirei Facebook, revirei todas as redes sociais e não achei nada de baile, mano, funk. Nenhum DJ Baile Funk. Foi onde eu... Qual mensagem tu deixaria vendo a tua trajetória até agora pros teus fãs que ainda te... Que ainda não, que te acompanham? É... O que eles podem esperar de ti ainda? É... O que é... O agradecimento, entre outras coisas, cara. Todos os dias é um dia de constante evolução. Uhum. A cada dia a gente aprende mais. E se a gente aprende mais, a gente não deve desistir daquilo que a gente quer. Não sei. Porque todo dia é aprendizagem. E a gente tá aprendendo aquilo que a gente gosta. Então se torna um ciclo. Eu aprendo, eu evoluo. Eu evoluo, eu vou correr atrás de aprender mais ainda. E se torna um loop. Então... Não desistir do sonho. Correr atrás daquilo que realmente quer. E cada vez mais procurar conhecimento. Procurar conhecimento. Procurar evoluir sempre, né? Evoluir. Mano... É necessário. Obrigado. De coração. Eu que agradeço, mano, pelo convite. Antes de encerrar, deixa aí tuas redes sociais, contato pra show de novo. Minhas redes sociais. Tá lá. Arroba David Westley DJ. Vocês podem estar procurando aí no Instagram. Segue muito lá pra gente trocar uma ideia. A gente sempre troca uma ideia, na verdade. Sempre faz umas lives aí pra trocar ideia com a galera. A gente faz caixinha de perguntas também. Sempre tem. Tem minhas resenhas que eu faço diariamente quando eu tô com o celular. Que agora eu tô sem celular no momento, mas tá chegando já meu celular, graças a Deus. E a gente sempre faz aí a nossa resenha. Faço história e tal. Brincando com a galera e não sei o que. E resenhando. E cutuca não sei quem. E puxa. E... É isso, cara. Eu acredito que... Que no mais é isso. Questões de contato pra show aí. Entrar em contato com o Anderson. Lola do Povão. 8801-9249. Entrar em contato com ele aí que a gente fecha aí essa agenda bacana. A agenda de setembro tá quase total fechada. Quase toda fechada a agenda de setembro já, graças a Deus. Só tenho a agradecer mesmo ao público e as pessoas que acreditam no meu trabalho. As pessoas que sabem que a gente tenta desenvolver cada vez mais e melhor, né? Nosso trabalho. Então, cara, novamente, obrigado. Tá? Tamo junto, meu parceiro. Obrigado por não ter recuado o convite. De primeira, o cara aceitou. Não, a gente vem sim, pô. E galera, sigam o DJ Wesley no Instagram, Facebook, redes sociais. Tudo que ele tiver, mano. segue com força, o cara é foda, o cara é bom, humilde também. Pra caralho. Obrigado, mano. Pra caralho. E também queria que vocês seguissem os nossos patrocinadores, J.A. Music Cup e MajuCell5 nos Instagram, tá? Eles que apoiam a gente desde o começo. E é isso. Obrigado por assistirem até aqui. É nóis. Falou, até o próximo episódio. Pega o podcast. Pega o podcast.